Música Hoje eu sei que foi a melhor coisa que eu fiz, adorava advogar, mas empreender realmente era o sonho. O empreendedorismo impactou minha história, minha vida de certa forma, porque ela virou minha vida ao avesso. A loja de aluguel de vestidos da Maiara é o seu negócio dos sonhos e a personificação do que é empreender para ela. Advogada de formação e com uma trajetória profissional de sucesso, Maiara sentia que faltava algo. Não demorou muito para ela perceber que esse algo era montar um negócio próprio, que ela sempre quis. Assim surgiu a Fit You e fazer a transição de carreira acabou sendo algo natural. Vamos conhecer essa história cheia de coragem e ousadia? Meu nome é Maiara Gontígio, sou empresária aqui na Fit, loja de aluguel de vestidos. Minha trajetória antes de eu me tornar empreendedora começou lá atrás, assim. Eu acho que na faculdade esse sonho já veio forte, já tive esse sonho na faculdade, já estava cursando Direito. Me formei em Direito, atuei em Direito, trabalhei em tribunal, fui servidora, depois fui advogada. Advoguei para uma grande multinacional, estava bem na minha profissão, crescendo. Até que em 2015 surgiu a oportunidade de empreender. Tenho uns cunhados que têm uma loja de aluguel em Belo Horizonte, me contaram da oportunidade, me apresentaram essa oportunidade. A partir daí, aquele sonho adormecido de empreender veio à tona. E comecei a estudar bastante, comecei a estudar o mercado de Brasília, de aluguel de vestidos. Comecei a ler muita coisa sobre empreendedorismo, que me encorajava cada vez mais a abandonar minha profissão. E tive muito apoio do meu marido, dos meus familiares. Mas aí, realmente embarquei nessa e hoje eu sei que foi a melhor coisa que eu fiz. Adorava advogar, mas empreender realmente era o sonho. Trabalhar com vestidos se tornou o negócio dos meus sonhos, porque moda sempre foi um atrativo na minha vida, sempre gostei muito de moda. Já tive dificuldades em alugar vestido. Essa questão de consumo sustentável também é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu acho muito interessante a gente não ter que despender um valor muito grande para um vestido que vai usar uma ou duas vezes. Então, quando eu fui alugar vestidos, eu tive dificuldades em encontrar. Às vezes eu encontrava vestidos muito usados, muito sucateados, vestidos ultrapassados. E eu via que a gente podia fazer diferente. Que, de fato, a FITS trazia uma identidade diferente. Uma oportunidade de a gente trazer vestidos novos. O aluguel não precisa ter vestidos ultrapassados. Podem ter vestidos novos. Então, aliou isso ao gosto pela moda como uma necessidade que eu vi. E quando me mostraram que isso poderia ser algo, de fato, lucrativo. Trabalhar com os sonhos das pessoas também, né? Através dos sonhos das pessoas, eu também conseguiria realizar o meu. Então, tudo foi um casamento, assim, de oportunidades e deu tudo certo. O processo para eu abandonar a advocacia e empreender foi com medo. Mas a gente vai com medo mesmo. O apoio é fundamental das pessoas que estão em sua volta. Acho que a gente tem que estar em volta de pessoas que, de fato, apoiam os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos. E eu tive isso. Essas pessoas que aliaram o meu sonho. Dá um medo de pensar, poxa, eu estudei cinco anos direito e agora não vou ver direito mais. Vou ver moda. Mas eu acho que a vida é isso, são ciclos, né? E isso para mim foi um desafio gostoso, que mexeu com o meu medo, mas ao mesmo tempo com a minha força de vontade de fazer aquilo dar certo. Tinha que dar certo, não tinha opção de não dar. O empreendedorismo impactou minha história, minha vida, de certa forma, porque ela virou minha vida ao veço. Eu não me imaginava, numa forma seletista, tendo filhos, eu acho que é complicado a forma que a gente fica engessada. E quando eu pensava no empreendedorismo, eu via que eu poderia ter essa flexibilidade e, ao mesmo tempo, trabalhar para o meu próprio negócio, realizar o meu sonho e também ter a oportunidade de realizar sonhos das pessoas que trabalham comigo. E isso é muito gratificante, você ver que as pessoas que estão em volta com você, crescendo com você, realizando sonhos junto com você, isso foi muito significativo para mim. Começamos a loja com uma sala com 42 metros, uma sala comercial, que as pessoas só iam quem de fato conheciam a gente, quem já tinha visto, já sabia do endereço. Foi bem pequenininho, a gente começou com cerca de 30 vestidos, bem selecionados, mas ainda muito pequeno. Eu, na época, fazia absolutamente tudo da loja, desde atendimento, caixa, financeiro, compras. Então, era tudo comigo. Eu tinha uma ajuda da minha sogra, na época, que trabalhava comigo. E ela me ajudava na parte de levar vestidos para a lavanderia, porque era fora da loja, 40 metros quadrados. Então, ela levava os vestidos para a lavanderia, ela levava para as costureiras. Com o crescimento, a gente foi sentindo a necessidade de ter uma pessoa. Aí foi a primeira vendedora que a gente contratou. Aos pouquinhos, a gente viu a necessidade de crescer, sair do espaço. A gente foi para um espaço maior, ainda no Brasília Shopping, ainda em sala comercial, mas uma sala bem maior, onde permitia que a gente colocasse tanto o ateliê, quanto a lavanderia já dentro do espaço da loja. Agora, em 2021, a gente teve que dar um passo ainda maior. A gente teve que crescer. A gente achou que era o momento para ir para a rua, o momento que a gente veio aqui para 206 Sul, porque a gente viu a necessidade de mostrar para a rua, mostrar para as pessoas que a gente está aqui. E foi fundamental, foi incrível como a gente foi bem recebido. As pessoas passam na porta, veem a loja, veem que loja linda, que vestidos lindos. Então, a gente atraiu muita gente que não conhecia a gente por falta de oportunidade. Eu acredito muito no conceito da loja, do consumo consciente, das pessoas se pensarem antes de fazer um investimento muito alto no vestido, que vai ficar parado, que vai ser pouco utilizado. O que a gente mais vê são clientes que chegam e falam Ah, eu comprei já vestidos caríssimos, usei uma, duas vezes. Então, acreditar nesse consumo consciente com certeza foi fundamental para que eu acreditasse no negócio. A FITS hoje, ela realiza sonhos, né? Trabalha com sonhos. Então, aquela cliente que vem até a loja, ela está sonhando com o vestido da formatura dela. É uma debutante que pensa ser o vestido mais especial da vida dela. É aquela madrinha de casamento, de um casamento super especial, que ela pensa em estar com um vestido impecável. Então, trabalhar com sonhos é maravilhoso, muito gratificante e é uma responsabilidade grande da nossa parte, né? Então, aqui na loja, a gente tenta proporcionar a melhor experiência possível para a cliente. A gente é muito focado na experiência. Desde o momento que a cliente coloca os pés na loja, a gente quer proporcionar a melhor experiência. Ser dona de um negócio jovem, né? Comecei a empreender cedo. Isso permite mais possibilidades. Eu via que eu conseguia ter mais possibilidades e atingir os meus objetivos num curto período de tempo. Eu acho que o empreendedorismo exige essa energia diária do empreendedor. O empreendedor tem que ter uma energia. Todo dia são desafios novos. Sair da zona de conforto constantemente. Então, eu acho que empreender jovem traz essa facilidade. Porque a gente está com mais energia, está com mais vontade. E sair da zona de conforto é gostoso, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem bem grande de quem começa mais cedo. Aqui na loja, a gente consegue atender diversas numerações, diversas cores. Trabalhamos com vestidos desde a moda casual, vestidos curtos, vestidos prêmios, que são os vestidos todos bordados. Esses são os queridinhos, né? Das formandas, das mães de noivos. A gente trabalha com vestidos que estão super em alta, né? Super tendência. Que são o tule, vestidos de franja, que são queridinhos. E, principalmente, os nossos vestidos exclusivos. Que são os vestidos exclusivos da marca, que são todos trabalhados à mão. São vestidos que demoram cerca de 3, 4, até 6 meses para a confecção. Aqui na loja, a gente recebe muitas clientes com dúvidas em que modelo usar, qual seria a melhor proposta para usar na determinada ocasião. E aqui a gente tem as nossas consultoras, que elas têm a habilidade já, têm a expertise de mostrar o melhor vestido para a sua ocasião. Trabalhamos também com ajustes, né? O ajuste, ele já é incluso no aluguel. Então, a cliente vem na loja, escolhe o vestido, a gente realiza os ajustes. E ela não preocupa com mais nada, é só brilhar na festa. Porque também, a lavanderia também é por conta da loja. Aqui na loja, a gente conta com uma manutenção diária dos vestidos. Então, todos os vestidos que estão expostos, a gente sentindo necessidade de uma manutenção. Porque a gente trabalha também com vestidos muito frágeis, né? São vestidos muito delicados. Então, a gente tem manutenção diária desses vestidos, para que eles estejam expostos sempre em perfeitas condições. E a gente não deixa o vestido ficar ultrapassado ou velho aqui na loja. A gente está sempre renovando o estoque. A gente recebe aqui na loja novidades toda semana. Então, toda semana, o cliente pode vir na loja, que terão vestidos novos. Quando a cliente vem até a loja fazer a retirada do vestido, a gente pede uma prova final. A cliente veste o vestido novamente, faz a prova. A gente vê se está tudo certinho, para ela poder olhar já e já colocar o look agora só para ir para a festa. E qualquer detalhe que seja necessário, a gente consegue realizar hoje internamente aqui na loja. A gente conta hoje com o ateliê, com a nossa produção aqui dentro da loja, né? As costureiras estão aqui à disposição. Então, isso é muito legal, porque qualquer detalhe, qualquer coisa que a cliente queira fazer na hora da retirada, qualquer pequeno ajuste, a gente consegue realizar também. Tchau. 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 Aqui na loja, a gente trabalha com consignação de vestidos, né? Que aquela cliente parceira deixa o vestido na loja, a gente faz uma avaliação e aquele vestido perfeito, maravilhoso, parado na casa da cliente, ela consegue rentabilizar ele. Ela deixa aqui na loja com a gente, a gente estipula um valor e a cada aluguel dele, essa cliente ganha um percentual. Isso é bem interessante, porque faz essa moda circular, né? Um vestido que para a cliente estava parada, ela consegue rentabilizar o vestido. E hoje a gente conta também com um sistema que ela consegue visualizar os futuros aluguéis que o vestido tem. Então, ela consegue acompanhar e o vestido continua sendo dela. Aqui a gente tem um vestido consignado, todo bordado. Com certeza, essa cliente arrasou usando esse vestido, mas não teve uma outra oportunidade para utilizar novamente. Aí ela deixou aqui na loja e faz outras mulheres felizes, realiza outros sonhos, né? Então, eu sou muito fã da consignação que a gente trabalha. E você que tem o vestido parado, consegue ter essa rentabilidade de um vestido que estaria completamente parado no guarda-roupa. O aluguel, ele funciona, a cliente vem até a loja, escolhe o modelo que vai ser utilizado. Ela pode experimentar todas as opções que a gente tem em loja. Ela gostando daquele modelo, ela já consegue fazer a reserva. A gente sugere para formandas, né? Que necessitam daqueles modelos mais específicos. Às vezes é uma proposta bem específica. Até de seis a sete meses de antecedência. Que ela garante já aquele modelo que gostou. E uma facilidade que a gente tem aqui na loja é que a cliente consegue, até uma semana antes, que é a semana que a gente realiza os ajustes, fazer uma troca. E a antecedência no aluguel, ela permite também que a cliente possa escolher com mais opções em loja. Porque quando vai diminuindo o tempo, as propostas vão diminuindo também. Então a ideia é que a cliente venha, tenha mais propostas, tenha mais opções para ela. Então quanto maior a antecedência, melhor. Com certeza ela vai encontrar mais opções aqui na loja. Aqui na loja, as nossas consultoras, elas são preparadas para receber a cliente. Sentir a necessidade dessa cliente. Tem clientes que chegam querendo um vestido mais simples, vestido sem muito bordado, vestido mais liso. Tem clientes que já chegam querendo um vestido único, exclusivo, com muito bordado, com muito brilho. Então as nossas consultoras, elas têm essa sensibilidade para entender a vontade da cliente. Porque aqui a gente conta com mais de mil opções. Então assim, com certeza, a cliente busca algum modelo que a gente tem. Basta a gente apresentar esse modelo para a cliente da melhor forma e até auxiliá-la. Porque tem clientes que chegam também sem ideia, né? Por exemplo, tem uma cliente que às vezes está procurando um vestido para dia, que é um vestido mais leve, mais confortável, um evento na praia. Então a gente sugere, essa cliente, modelos de tule, que são ótimas opções para a praia. São procuras super indicadas para a praia, que trazem essa leveza, vestidos de cores marcantes. E todas as dicas, todas as opções, as nossas consultoras oferecem para as clientes para elas saírem daqui mais satisfeitas possível. Na loja, a gente aluga para todo ano, né? Tem as formaturas que estão distribuídas em todos os meses do ano. Hoje em dia, já não existe mais um período de formatura. Os casamentos acontecem o ano todo. Mas claro, tem uma oportunidade, tem meses que a gente tem uma maior demanda. No final do ano, concentram-se as formaturas e ainda continuam os casamentos. Então, com certeza, é um mês que a gente tem maior demanda, maior saída de vestidos. E também, hoje em dia, as noivas estão escolhendo as cores para as madrinhas. Então, a gente percebe que cada tempo é uma cor mais pedida. Às vezes é um azul, já foi o rosa, o verde ultimamente está super em alta, terracota. Então, essas cores, elas vão se... as noivas vão pedindo cores diferentes. A gente está sempre trazendo as propostas mais pedidas e sempre antenado nisso. No que está sendo mais pedido, no que as noivas estão preferindo, nas tendências de moda. Aqui na loja, a gente conta também com aluguel de acessórios. E os acessórios são super importantes para compor a produção. Então, as nossas consultoras, elas sempre indicam, de acordo com o modelo que a cliente escolhe de vestido, aquela peça para compor o look. E isso é muito importante, porque a cliente já consegue visualizar, já consegue se ver na festa. Então, a gente tem também os conjuntos. A cliente já consegue sair com o brinco, com a clutch, ela já compõe com o vestido que vai usar. A gente já dá também dicas para a cliente do melhor cor, a melhor proposta para aquele vestido, para valorizar o vestido, para valorizar a peça que ela está vestindo. E aqui na loja também, a gente conta com outros acessórios, além das clutches e dos brincos, que são os adesivos para seios, que estão super em alta. E a cliente fica confortável, sem o sutiã, porque a maioria dos vestidos não dá para usar com sutiã. Então, ela já sai daqui já totalmente produzida, já consegue visualizar o vestido com a fita. A gente tem também um boom boom up, que dá aquela cliente que está desconfortável com o vestido marcando. Tem os shortinhos modeladores. Então, isso tudo compõe o look e a gente ajuda a cliente da melhor forma para ela sair realmente muito satisfeita daqui. E agora também a gente já está projetando para agora, período bem próximo, trazer as sandálias com a marca da Fitio. E a cliente vai sair daqui não só com vestidos, acessórios, como também com a sandália. Então, isso traz uma facilidade enorme, porque ela não precisa sair daqui, buscar uma sandália para combinar com o vestido. Ela já consegue visualizar o vestido com a sandália. Então, isso a gente já está trazendo por agora, no futuro bem próximo. E, com certeza, vai agradar muito as clientes que sempre estão pedindo para a gente, para já sair daqui pronta. E agora ela vai conseguir. A curadoria da loja é feita de maneira muito especial. Cada peça que entra na loja são peças que a gente avalia com muito carinho o que está sendo pedido, o que as clientes mais querem, o que está mais em alta na moda. A gente está sempre ligado nas tendências de moda, tendências do mercado. Então, todo o vestido que entra na loja a gente faz com muito carinho, pensando nas clientes e atender as clientes da melhor forma. Tanto nas cores, numerações, nas marcas. Tem clientes que gostam muito de determinadas marcas. Então, aqui na loja hoje a gente trabalha com Fábulos Agilitar, Patrícia Bonaldi, dentre outras várias que a gente trabalha aqui. Que as clientes, às vezes, vêm procurando utilizar uma marca e o aluguel torna isso mais acessível. Hoje, aqui na loja a gente sabe que a gente consegue atender aquela cliente plus size. Ou aquela cliente muito magrinha que tem dificuldade de encontrar o vestido no mercado. Então, a gente está sempre preocupado em ter essa inclusão. Aquela cliente plus size que tem dificuldade de encontrar o vestido de festa, com certeza que na FITS ela vai encontrar. A gente tem propostas em numerações maiores. E também realizamos ajustes. Então, às vezes é um vestido que a cliente se encantou. E não é a numeração dela, mas a gente consegue adaptar, consegue fazer de alguma forma para que aquele vestido consiga atender a cliente. Aqui na loja, nós e as consultoras estamos sempre atentos às últimas novidades de moda. A gente realiza treinamento constante com a equipe do que está utilizando, do que se está usando no mundo da moda afora. A gente sempre tenta trazer para os clientes as novidades, as últimas tendências. E a gente sente que isso também faz parte da experiência da cliente. Quando ela coloca os pés na loja, ela já consegue ver que a gente está acompanhando esse mercado da moda. Que são modelos tendência, cores que se estão utilizando. Sempre atento à cartela da Pantone. Pantone lança uma cor, a gente já está trazendo novidade para a loja porque a gente sabe que vai ter procura. Então, eu acho que isso é de extrema importância também para proporcionar isso. Eu acredito que isso seja também uma experiência da cliente na loja. As redes sociais, elas ajudam muito. Hoje, a cliente consegue visualizar a sua loja. Ela consegue entrar dentro da loja através da rede social. Ela fala que é a nossa vitrine para o mundo. Então, quem não está aqui em Brasília, quem está em outro lugar ou quem está aqui em Brasília e quer primeiro conhecer a loja. Hoje, ela entra na nossa rede social, ela já consegue conhecer um pouco a essência da loja. Cada vez mais, a gente tem visto que a humanização é muito importante para as marcas. Então, a gente tem tentado sempre humanizar mais a marca. Eu tento aparecer sempre mais para as clientes. Elas gostam quando eu apareço, quando eu visto algum vestido. Que elas veem realmente eu, pessoa real, sem ser modelo, vestindo. Então, hoje eu vejo a rede social de extrema importância. Ela tem cada vez mais pedido que a gente humanize mais, que a gente mostre mais coisas reais da empresa. Instagram é o que há de melhor, porque a cliente já consegue ver um modelo, às vezes no Instagram, numa modelo, já visualizar no corpo dela ou para o evento dela. E já consegue trazer para a gente já as fotos. Olha, eu quero experimentar esse modelo, esse que eu vi no Instagram. E ela já vem, às vezes, direcionada. Isso facilita muito, com certeza, a escolha dela. Meu conselho para quem quer empreender no mundo da moda é amor. Eu acho que tem que colocar muito amor, porque tem que gostar. É muito desafiador, né? A moda, ela se transforma muito rápido, ela muda muito rápido. Você tem que estar em constante estudo para trazer o melhor que tem para o seu cliente. Então, eu acho que é amor, com certeza. É sonhar e ter o amor envolvido, que com certeza não tem erro. É o caminho, eu acredito que seja o caminho do sucesso. Uma coisa que a gente ama e que eu acho que com certeza impulsiona a gente a querer fazer cada vez melhor para a cliente, são os comentários, os feedbacks. Eu falo que segunda-feira é o melhor dia aqui da loja, porque é o dia que as clientes voltam, né? Devolvendo os vestidos e vem dando retorno, falando sobre o vestido. E é muito gratificante para a gente saber que a gente faz um trabalho, envolve tanta coisa, né? O aluguel, ele é tão complexo, né? E ter feedbacks positivos, falando como arrasou, como amou, que foi o vestido dos sonhos dela, que realizou um sonho, né? Isso para a gente, assim, é muito legal. A gente já teve aqui na loja, por conta do vestido, a cliente falou que foi pedido em casamento. A gente já teve histórias muito legais, assim, de cliente, que de fato, que marcou a vida da cliente, né? Aquele momento. A gente trabalha com momentos muito importantes na vida da cliente. Então, são momentos únicos e os feedbacks são maravilhosos. E preenche o nosso coração, assim, como empreendedor, da vontade de querer fazer sempre mais mesmo para as nossas clientes. E nossos planos para o futuro são inúmeros, né? Não param. Com certeza, alcançar cada vez mais clientes. Conseguir proporcionar a nossa experiência de aluguel para mais clientes. Trazer aquelas clientes que não pensavam em alugar para a loja. Proporcionar essa experiência do aluguel. Porque eu acredito muito que isso seja uma tendência e um caminho sem volta. Quem aluga não volta a comprar, ver como é vantajoso o aluguel. Então, eu pretendo chegar para mais pessoas, alcançar mais pessoas e conseguir proporcionar essa experiência para mais clientes. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto